Após lançar o Galaxy A05 no Brasil, a gigante sul-coreana trouxe para o mercado nacional no início de 2024 a versão turbinada A05S, que vem com chip Snapdragon no lugar de MediaTek, uma câmera adicional e melhor frontal para selfies além de biometria por digital que faz falta no mais simples da linha. Será esta a melhor compra entre os novos básicos da linha Galaxy? Vamos descobrir. O design evoluiu e agora está alinhado com os demais lançamentos da Samsung. Na traseira temos o já conhecido layout de câmeras na vertical com três sensores agrupados em aros escuros e sem bloco saltado que se destaca do restante do corpo do aparelho. O flash em LED é simples e fica mais à direita. O acabamento é feito em plástico fosco com suave textura que torna o celular agradável de segurar. Ele não escorrega fácil e também não acumula tantas marcas de dedo como outros com plástico liso e pintura brilhante. Testamos o A05 na cor cinza e também encontrará novidade nas cores violeta e preta no mercado nacional. A parte frontal ainda ostenta a entalhe em formato de gota que, apesar de ir contra o visual moderno minimalista do aparelho, ainda é comum ser visto em modelos básicos. Outro ponto ainda presente nos celulares de entrada é a borda inferior bastante larga. As laterais são feitas de plástico fosco levemente curvado e que combinam com a coloração da traseira. Há entrada padrão para fones de ouvido na parte inferior, enquanto no topo temos apenas o segundo microfone para captura de áudio estéreo e cancelamento de ruídos em chamadas. Do lado esquerdo encontrará a gaveta tripla que permite usar dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. A Samsung alega que ele suporta micro SD de até 1 TB. O leitor biométrico vem incorporado ao botão de energia na lateral direita. Ele não é muito ágil mas, considerando o segmento de entrada, faz bem a sua função e não sofre com erros no reconhecimento da digital. Em conectividade temos Wi-Fi de quinta geração com suporte a redes mais rápidas de 5 GHz e Bluetooth 5.1. O A05S é um modelo básico que não vem com NFC e nem suporte a rede 5G. A tela cresceu e ganhou mais pixels, agora temos um painel PLS LCD de 6,7 polegadas com resolução Full HD+, o que resulta em imagem muito mais nítida. O nível de brilho evoluiu e está acima do que é visto em modelos básicos da Xiaomi e Motorola com a mesma tecnologia de tela. Como não temos um painel AMOLED neste modelo, não espere por contraste infinito para preto perfeito. Ainda assim, está na média do segmento e exibe boas cores por padrão. O ângulo de visão também é amplo e não desbota tanto ao olhar do canto com o celular inclinado. O A05S fica devendo controles de ajuste para quem curte calibrar as cores e escolher a temperatura ideal. Também não há suporte HDR como se espera de um modelo de entrada. A tela possui taxa de atualização de 90 Hz mas não permite fazer qualquer ajuste na velocidade. Ela sempre fica na velocidade máxima e reduz para 60 Hz apenas ao reproduzir vídeos. Como padrão em celulares básicos da Samsung, temos apenas uma saída de som na parte inferior. Apesar do volume estar um pouco superior ao antecessor, ainda fica abaixo da média em potência. Ele foca bastante nas frequências altas e deixa os médios ofuscados. Há equalizador com suporte Adobe Atmos que fica disponível apenas quando há fones de ouvido conectados. O Galaxy A05S vem equipado com o Snapdragon 680, uma plataforma já um pouco antiga lançada em 2021. Ele não impressionava na época do lançamento e também não será o grande destaque aqui. Mas como estamos falando de um celular básico de entrada, até que temos bom desempenho no geral. Ele foi mais ágil que o antecessor em nosso teste de velocidade focado no multitarefas. O fato de ter 6 GB de RAM ajuda bastante e, sem dúvidas, é um grande avanço para a linha de entrada da Samsung. Ele conseguiu segurar os aplicativos abertos em segundo plano e até alguns jogos. Em benchmarks temos um salto considerável e no AnTuTu chegamos a marca média acima de 300 mil pontos, sendo quase o triplo do antecessor. E nos jogos? Rodamos COD Mobile na qualidade alta com taxa de quadros no médio e anti-alise ativado. PUBG roda bem na qualidade balanceada com todos os recursos ativados. Esse é mais um celular básico da Samsung que traz bateria de 5.000 mAh. É a mesma capacidade do antecessor. Mas, mesmo com o aumento de tela e ganho de resolução, ainda tivemos um avanço na autonomia de bateria. O A05S chegou a render quase 30 horas em nosso teste que simula o uso moderado, sendo 5 horas a mais do que o de antes. Isso mostra que, apesar do Snapdragon 680 ainda ser meio antigo, ele não comprometeu a duração de bateria. Apesar de suportar carregadores de até 25 watts, a Samsung manda na caixa um modelo bem simples que entrega apenas 7 watts. O resultado disso é que ele passa muito tempo na tomada e demora 2 horas e 40 minutos para ter a bateria cheia. Uma carga rápida de 15 minutos enche apenas 12% e chega a 21% com meia hora. O Galaxy A05S chegou ao mercado com Android 13 modificado pela One UI Core 5.1. Ele recebeu atualização recente para o Android 14 em alguns países, que deve chegar em breve para o modelo nacional. É esperado que o básico da Samsung receba até a versão 15 do robozinho. Essa versão mais enxuta da One UI deixa alguns recursos de lado que vemos em modelos mais avançados da Samsung, como o tela Edge para adicionar atalhos dos seus aplicativos favoritos e acessá-los de qualquer lugar. Também fica faltando os ajustes da calibração de tela, mas ainda é possível abrir os aplicativos em modo janela e também ativar o modo tela dividida. O conjunto fotográfico traseiro é o mesmo da geração passada e traz sensor principal de 50 MP e mais dois de 2 MP, sendo uma um com lente de profundidade e outro para macros. O sensor principal é da marca Hynix, um modelo recente de 2023 e vem com abertura focal f1.8 e sistema de foco automático simples. Nas outras câmeras temos sensor simples da Galaxy Core. O A05s faz boas fotos por padrão e captura bastante detalhes, exceto em locais com muita vegetação. Aqui vemos que o software sofre um pouco no pós-processamento em áreas com alta concentração de folhas. As cores são menos saturadas do que vemos em modelos básicos da Samsung e apresentam um tom mais realista. A faixa dinâmica não é tão ampla quanto esperávamos, mas o HDR se esforça para evitar fotos escurecidas com o sol de fundo. É notável que há uma queda no contraste, mas nada que comprometa a qualidade das fotos. Fotos no fim de tarde não sofrem com excesso de contraste que comprometa os detalhes das sombras. O zoom é puramente digital e ele até surpreende em nitidez se você não ir além de duas vezes. A câmera de desfoque acerta no efeito, não sofre para fazer a separação em cenários mais complexos e gera um bom resultado no geral. A macro é bastante simples e exige paciência para fazer fotos nítidas de objetos próximos. Não espere muito das fotos noturnas do A05S, como sempre acontece com qualquer celular de entrada. A nitidez cai drasticamente e os ruídos ficam mais aparentes. Ainda assim, temos melhores imagens que muito celular de entrada. Há modo noturno dedicado que às vezes ajuda a conseguir registrar um pouco mais de detalhes. A frontal evoluiu comparado ao antecessor e temos um sensor que captura um pouco mais de detalhes da pele, apesar do software ainda ser bastante agressivo no pós-processamento. Isso fica ainda mais nítido nas selfies noturnas, porém o desfoque de fundo funciona bem em qualquer situação de luz sem comprometer a qualidade. A filmadora grava em Full HD a no máximo 60 fps com a traseira e frontal. A qualidade dos vídeos em locais bem iluminados é bacana, mas o A05S sofre bastante para filmar à noite com vídeos escuros. A frontal também apresenta a mesma limitação. Não há estabilização avançada no conjunto traseiro para lidar com tremidos, enquanto o foco é ágil e a captura de som é boa para a categoria. O Galaxy A05S é uma boa compra ou há opções melhores? O Redmi 12 tem acabamento um pouco mais caprichado e pode ser encontrado em versão com NFC. Sua tela também é de 90 Hz e ajusta a velocidade corretamente a depender do uso, mas perde em brilho para o A05S. Ele também peca por ter som mono de baixa potência, enquanto o desempenho é mais lento e a bateria rende menos. O conjunto fotográfico perde no HDR e zoom, enquanto fica empatado nas fotos noturnas. O Moto G14 pode ser uma alternativa para quem busca celular com alto-falantes estéreo. Sua tela peca por ser limitada a 60 Hz, enquanto o brilho fica abaixo do Galaxy. Em desempenho e bateria também fica devendo para o rival coreano, mas passa bem menos tempo na tomada, o que pode acabar compensando. O básico da Motorola tem boas câmeras e se destaca com o modo noturno mais eficiente. O Galaxy A05S é um bom celular básico, ainda mais pelo seu preço de lançamento de mil reais. Lembrando que ele ficará ainda mais barato em breve e isso faz seu custo-benefício ser bem interessante para um aparelho com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ele tem boa tela com brilho forte, desempenho e bateria acima da média, enquanto as câmeras fazem boas fotos desde que evite locais muito escuros. A One UI é mais simples e deixa alguns recursos importantes de lado, mas ainda vem com o essencial que a maioria precisa em um celular básico. E para encontrar as melhores ofertas para o novo celular básico da Samsung é só acessar os links que estão aí abaixo. Aproveita para comentar o que achou do celular coreano. Eu encerro por aqui, um forte abraço e até a próxima! E até a próxima!